Rego, rego, rego Assim? Bom, esse tá seducido demais, ele é fazer assim ainda, barbixa E aí galera, hoje o vídeo é um pouco diferente do que o normal Tanto é que eu sempre quis fazer isso no YouTube, né? Bom, esse é o quadro onde as pessoas vão mandar perguntas pra mim e eu vou responder Qual a dificuldade disso? Quanto tempo você consegue ficar com o fósforo virado para baixo? Tá rápido? Tá atropelando? Tá atropelando só um carro pra atropelar? Meu Deus Chama o bombeiro Meu Deus Meu Deus Que isso? Mostra aqui, mostra aqui Pegou o cheiro Vai pegar a casa inteira, olha isso aqui Você tá fedendo, tá cheio de plástico queimado Dúvido de você bater no seu dedinho de propósito na quina da cama Não é agora, hein? Eu não consigo Meu pé é muito feio, tenho muita vergonha de aparecer meu pé Vamos lá? Meu dedinho, meu dedinho Tem que ser o mindinho, né? Não, tem que ser de verdade Tem que ser o mindinho, né? É isso Não dá, não dá, não dá Não, Bruno, que... Peraí, peraí Ai, doeu, doeu, doeu Pegou pesado, pegou pesado Ai, agora foi forte pra caramba E não pegou no dedinho ainda Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo Agora foi, agora foi Que coisa absurda Dança o passinho do Romano Aí Dança o passinho do Romano aí Dança o passinho do Romano aí A lua me traiu Acreditei que era pra valer A lua me traiu Fiquei sozinha e louca Por você a lua me traiu Acreditei que era pra valer A lua me traiu Isso aí é tango Ainda só tango Duvido você andar de cueca na rua I've been really trying, baby Trying to hold back this feeling For so long Imito um peixe fora d'água Foi meu pai, porque não viu Ai, eu morro de rir quando eu vejo aquela foto Ai, mãe, calcinha Que isso? Pega meu pé, pega meu pé Tá muito calor Pode ir? Então, vamos lá Seu louco Seu louco Duvido você falar a letra M sem encostar os lábios Vó, fala, fala M sem encostar os lábios Como que eu vou falar um negócio desse, Matheus? Vai, vai, vai fazer alguma coisa Vão, tchau!